Acredito que o jogo é difícil para se tratar de uma equipe que está tentando se livrar e a gente sabe que na Série B é uma competição bastante equilibrada e a gente sabe que a gente vai encontrar bastante dificuldades, então a gente trabalhou essa semana aí para que a gente consiga superar. A gente sabe dessa questão da logística, mas a gente também sabe que a gente vai ter que passar por cima disso, então é cansativo sim, mas a partir de quando a gente chegar lá é descanso total para que a gente possa estar bem descansado por jogo, então é uma dificuldade, mas o nosso objetivo é maior que isso e a gente vai ter que passar por cima. Teve um período aí para a gente trabalhar em cima dos erros que aconteceram e é sempre importante que tenha esses dias aí e a gente vai tentar aproveitar da melhor maneira possível para que a gente possa pôr em prática diante do adversário. Futebol tudo pode acontecer, então enquanto a gente estiver na briga a gente vai acreditar até o final, então restam esses jogos aí e a gente vai fazer o nosso melhor e quem sabe no final aí dê tudo certo.